E olha, notícia boa, viu? Graças a Deus. Oito municípios sergipanos receberam hoje o selo Unicef, edição 2013-2016. O reconhecimento internacional se deve por seus avanços em áreas como a saúde e a educação. Os detalhes agora, com ela, Aline Aragão. A banda marcial do projeto Mais Educação de Itabaiana abriu a cerimônia de entrega do selo Unicef aos municípios aprovados na edição 2013-2016. Em Sergipe, oito municípios foram contemplados. Aquidabã, Frei Paulo, Itabaiana, Itabaianinha, Lagarto, Propriá, Ribeirópolis e Simão Dias. O Estado também recebe a certificação. A gente aproveita a oportunidade para parabenizar esses municípios. Não apenas os oito municípios que estão sendo premiados, mas os demais municípios que conseguiram também avançar nessas duas etapas que dizem respeito a ações voltadas para a criança e o adolescente, que é o objetivo principal na melhoria da saúde, na melhoria da educação. Então, outras ações foram implementadas, os municípios chegaram a avançar bastante, mas apenas oito foram reconhecidos, digamos assim, do total de 30. E a gente parabeniza e fica na expectativa que, em outras adições, a gente tenha outros municípios também contemplados. O selo Unicef é um reconhecimento internacional pelos avanços desenvolvidos nas áreas da saúde, educação e proteção a crianças e adolescentes. Os desafios são enormes, né? É uma realidade de cerca de décadas de seca, né? Onde todos os dias, cada prefeito, cada articulador, cada conselheiro acorda com o desafio de superar essas dificuldades e pensar políticas para infância e adolescência, idosos, enfim. Os municípios certificados integram o grupo dos que mais se destacaram, realizando cerca de 70% das ações previstas na metodologia do selo Unicef. Intensificamos mais na área da educação, na área da saúde e também na área de esporte, lazer e assistência social. Implementamos vários serviços lá, onde melhorou muito os nossos índices e, com isso, um resultado favorável, conseguimos o selo Unicef. Essa é a primeira vez que o município de Itabaianinha ganha o selo. Para o prefeito, Robson Cardoso, é o reconhecimento do trabalho que realizou durante a gestão. Sabemos que a criança é o futuro do município, o futuro do estado, o futuro do país. O que eu pude fazer pela criança e adolescente de Itabaiana nós fizemos. Já Itabaiana recebe o selo pela terceira vez. E nesta edição, o município teve o melhor conceito entre os oito aprovados no estado. Nós temos as crianças com tempo integral nas creches e nós temos buscado fazer o máximo para investir na formação dessas crianças, dos adolescentes e dos jovens do nosso município que estudam na rede municipal de ensino de Itabaiana. Parabéns aos municípios. Agora, quer saber? Cumprido com sua obrigação, né?